Tô gravando, vai, vai. Fala oi. De novo, de novo. Dá pra você ficar lá no meio do mato. Não, nem a pau. Ah, moleque! Olha a altura desse bagulho. Não duvido nada. Não, aí caiu. Tô gravando? A cara, a cara do condenado. Então só eu gravei, cada segundo. Que Deus do céu. Ai, ai, legal eu gravei. Ah, os monstros.